Queria que você abrisse a sua Bíblia em João no capítulo de número 20 e nós vamos ler dos versos 24 a 29. João capítulo 20, versos de 24 a 29. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Querido Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, porque temos esta liberdade. E agora, Senhor, te rogamos, que como instrumentos teus, sejamos tão somente aqueles que transmitem aquilo que tu queres para os nossos corações. E que a tua palavra possa ser explicada, e que a tua palavra possa encontrar, oh Deus, lugar nos corações que aqui estão. E que de alguma forma, oh Deus, dentro da tua pré-ciência, o teu Espírito Santo possa estar transmitindo aquilo que estará sendo dito. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. A partir do verso 19, nós começamos a ler só a partir do 24, mas a partir do verso 19, Jesus, após a crucificação, ele aparece primeiro a Maria Madalena, que corre e conta para os discípulos. Ainda no mesmo dia, Jesus vai aparecer aos discípulos, dizendo, Pai, seja convosco. E Jesus mostra as suas marcas nas mãos e nas costas. Mas Tomé não estava entre eles. Tomé não estava ali quando Jesus aparece naquela primeira vez para os discípulos. São passados oito dias, e Jesus novamente aparece a eles, dizendo, Pai, seja convosco. E em especial, agora ele fala com Tomé, para que Tomé creia. Aí Jesus diz, Tomé, venha cá. Coloque a mão aqui, para que você possa ver o sinal dos cravos. E também coloque a mão do lado, para que você possa ver o local onde a lança foi transpassada. Tomé precisava ver o sinal dos cravos. Por que ele disse, se eu não vir e não tocar, eu não creio. Muitos de nós, irmãos, muitos homens e mulheres, ainda hoje, precisam ver para depois crer. Talvez um tipo de fé condicionada. Uma fé que está intimamente ligada a eu comprovar primeiro, para depois acreditar. Após a sua ressurreição, Jesus, então, tem este encontro com os seus discípulos. E a experiência que os discípulos têm com o seu Cristo, nos serve para encorajar e nos fortalecer até os dias de hoje. O sinal dos cravos. Essa é a temática daquilo que estaremos aprendendo nesta noite. O que o sinal dos cravos nos mostra? O que o sinal dos cravos nos remete a entender? O que o sinal dos cravos nos desafia? Primeiro, nos versos 24 e 25, Jesus vai aparecer a segunda vez e ele chama Tomé e ele diz que Tomé tocasse para que ele pudesse sentir o sinal dos cravos. O sinal dos cravos, ele nos desafia, em primeiro lugar, a crer no sacrifício de Cristo. A crer no sacrifício de Cristo. Tomé disse, se eu não colocar o dedo ali, nas mãos do meu Senhor, e se eu não colocar a mão do seu lado, eu não acreditarei. De modo algum, eu vou acreditar. A não ser que eu toque. O sinal dos cravos, irmãos, nos desafia a crer nesse sacrifício de Cristo. E eu fico tentando imaginar a figura de Tomé. Tomé era um dos doze discípulos, chamado Dídimo. Tomé, diferente de Pedro, era um discípulo que demonstrava uma confiança no seu Deus. Tomé, por exemplo, não estava quando Jesus, julgado que foi por Pilatos, e não negou a Jesus três vezes. De uma certa forma, quando olhamos a identidade de Tomé, talvez não esperássemos que ele duvidasse. Na verdade, as palavras de Tomé refletiam a dúvida de que Cristo havia ressuscitado. E Tomé havia andado com Cristo durante os seus três anos de ministério. Tomé vira Cristo ressuscitar Lázaro. Tomé vira Cristo transformar água em vinho. Tomé vira Cristo multiplicar pão e peixe. Tomé vira Cristo dar vista a cegos. E neste momento, Tomé ele duvida do sacrifício de Cristo na cruz. Ele disse, se eu não colocar o meu dedo nas mãos do mestre, e se eu não colocar a minha mão do seu lado, de modo algum, eu vou acreditar nisso que vocês estão me dizendo. Ou seja, que vocês viram Cristo vivo. O sinal dos cravos, queridos, eles nos desafiam a crer no sacrifício de Cristo. Cristo morreu naquela cruz. E o sinal dos cravos, as marcas dos cravos no corpo do Cristo ressurreto, é a identidade que nós temos de que ele morreu naquela cruz. Porque as marcas estão em seu corpo, mas acima de tudo é a identidade que nós temos para crermos no seu sacrifício. Muitas vezes, nós duvidamos do sacrifício de Cristo. Pastor, eu não duvido. Eu, membro da igreja, convertido há dez anos, de maneira nenhuma, jamais, na minha vida eclesiástica, duvidei do sacrifício de Cristo. Mas eu vou dizer que muitas vezes, eu, na minha vida diária, duvido do sacrifício de Cristo. através das minhas ações e através das minhas palavras. Não que eu não creia que Cristo tenha morrido naquela cruz, porque eu creio que ele morreu naquela cruz e eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele está à destra do Pai e eu creio que ele voltará para buscar a sua igreja. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida com relação a isso. Mas, muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso proceder, nós agimos como Tomé. A minha fé, ela vai estar intimamente ligada a eu tocar em Cristo. A eu receber de Cristo aquilo que eu preciso. Se eu recebo de Cristo aquilo que eu estou pedindo, eu creio no seu sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo na cruz nos dá a liberdade de sermos libertos do pecado e termos uma novidade de vida com o Cristo que pode e é tudo para mim. Então, muitas vezes, através do nosso proceder, do nosso falar, do nosso agir, irmãos, nós duvidamos do sacrifício desse Cristo. somos seres humanos. E aí, eu tento agora enxergar o lado de Tomé, sem entrar no mérito teológico, porque isso é matéria, talvez, de uma outra mensagem. Mas, eu fico tentando perceber Tomé. Tomé era um ser humano. talvez a dúvida dele, até certo ponto, fosse aceitável. Mas, por outro lado, eu questiono Tomé, porque Tomé não era qualquer um em meio à multidão. Era alguém que andou com Jesus durante três anos e viu ele fazer coisas que homens comuns não faziam. Inclusive, ressuscitar morto. No caso de Lázaro. E nessa dualidade de um Tomé humano e de um Tomé que conviveu com o Cristo, nós temos um Tomé duvidoso. Nós somos humanos e, ao mesmo tempo, convivemos com o Cristo que, de alguma forma, nos é singular. Que, de alguma forma, nos transmite segurança. Como seres humanos que somos, falhos, e, ao mesmo tempo, como companheiros de comunhão desse Cristo, em alguns momentos, nós somos duvidosos. Nós duvidamos do agir de Deus em nossas vidas. E, quando nós duvidamos do agir de Deus, quando nós duvidamos do poder de Deus, nós estamos questionando o sacrifício de Cristo naquela cruz. Porque, aquilo que Deus vai fazer por mim, hoje, está intimamente ligado a eu crer no sacrifício deste homem naquela cruz. Porque, nós adoramos um Deus que está vivo. Se eu adoro um Cristo vivo, nesses momentos, das minhas nuances, de dúvida, talvez aceitáveis, por sermos seres humanos, questionáveis, porque andamos ao lado de um Deus que está presente e é vivo, porque Cristo morre e ressurge, nesta dualidade, nós talvez tenhamos um pouco de Tomé, o duvidoso. Mas, graças a Deus, que nós servimos a um Deus compreensivo. Porque, quando olhamos os sinais dos cravos no corpo de Cristo, nós podemos também, irmãos, experimentar a paz de Cristo. Versículos 26, passados oito dias, estavam outra vez trancados, reunidos naquele local e Tomé estava com eles, o duvidoso, estava lá. E aí, veio Jesus, se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Irmãos, eu fico imaginando, Jesus já tinha aparecido uma vez para os discípulos, oito dias antes, e Tomé não estava lá. Por que será que Jesus, novamente, passados oito dias, ele vai de novo aparecer para os discípulos e agora com a presença de Tomé? Por que? Porque Jesus Cristo, ele conhece o nosso coração e ele sabia o quão era importante para Tomé ter a sua fé firmada, porque ele estava em dúvida, ele não tinha certeza que o seu mestre havia ressurgido e Jesus Cristo, ele novamente só vai aparecer para os discípulos para que Tomé pudesse ter a oportunidade de encostar o dedo na sua mão e colocar as mãos do lado do Cristo para ele dizer, é o meu mestre. Jesus, ele não precisava voltar a aparecer aos doze discípulos irmãos, mas ele vai voltar e novamente a primeira expressão que ele vai dizer para o grupo é paz seja convosco. O sinal dos cravos nos faz experimentar a paz que só Cristo dá. E é uma paz completamente diferente da paz que o mundo nos dá. João 14,27 diz deixe-vos a paz a minha paz vos dou não voladou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Jesus Jesus Cristo ele está dando a oportunidade agora para que Tomé pudesse experimentar a sua paz. Tomé tranquilize-se apaziguem o seu coração eu ressurgir. A minha paz é uma paz que vai preencher a sua vida para que você possa caminhar sabedor que o seu Deus é um Deus presente. certa vez um pintor ele fora convidado por um colecionador de quadros e ele disse eu quero que você pinte para mim um quadro que retrate paz. não tenha pressa e também não se preocupe com o preço pagarei o preço que você determinar mas eu quero ter em minha coleção um quadro que retrate com bastante expressividade paz. E aquele pintor saiu e passou a meditar em como expressar através da arte do seu pincel aquilo que o seu cliente um colecionador famoso houvera lhe pedido. Tempos depois ele volta com a sua obra acabada e entrega ao jovem colecionador e para surpresa daquele homem quando ele desembrulha e o quadro emerge a sua frente ele fica estarrecido e diz é isso eu peço para que você trace em linhas algo que remeta a paz e você me traz esta paisagem de desolação um quadro onde expressava tempestades galhos de árvores quebrados chuva em potencial um quadro desolador isso é paz eu acho que você não entendeu e o jovem ficou insatisfeito mas o pintor com muita calma virou-se para ele e disse assim você não prestou atenção no quadro perceba ali embaixo no canto da tela existe um tronco de árvore você está vendo naquele tronco de árvore existe um ninho e dentro daquele ninho existem pássaros e eles estão cantando isso é paz em meio ao quadro de desolação de desespero de tristeza aquele casal de passarinhos estava ali cantando alegremente expressando a paz e a tranquilidade a paz que Cristo nos dá ela é exatamente assim em meio às dificuldades em meio às nossas vissitudes nós podemos cantar alegremente nós podemos expressar a nossa alegria o nosso contentamento porque Paulo vai dizer que a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus isto é paz o sinal dos cravos nos dá oportunidade de experimentarmos uma paz que só Cristo pode dar mas também o sinal dos cravos irmãos ele nos dá oportunidade de comprovar o amor de Cristo Jesus Jesus vira-se para Tomé e diz põe aqui o dedo coloca as mãos aqui do meu lado não sejas incrédulo Tomé mas crente respondeu-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu uma declaração de amor quando olhamos para a figura de Jesus Cristo quando olhamos para os cravos as marcas na mão do Cristo nós podemos comprovar o grande amor de Cristo pelo homem pecador um amor que é inabalável irmãos Jesus ele não se abalou com a atitude de Tomé ele poderia ter dito Tomé você se preocupa demais com os cravos você está mais preocupado em ver os cravos do que comigo mesmo será que eu não basto para você é preciso haver outras provas além de mim minha presença não basta não é suficiente os discípulos dizerem que me viram junto com eles mas Jesus ele não se abalou o amor revelado nos cravos é um amor inabalável Jesus Cristo Deus ele tem um amor inabalável por nossas vidas ele tem um amor indiscriminado Jesus sabia da atitude de Tomé Jesus sabia aquilo aquilo que Tomé havia dito para os seus discípulos se eu não colocar o dedo e se não colocar a mão de modo nenhum eu vou acreditar nessa história que vocês estão me dizendo Jesus sabia de tudo isso mas depois de oito dias Jesus vai e aparece exclusivamente para Tomé o sinal dos cravos nos comprovam um amor que é indiscriminado Deus ama a todas as pessoas indiscriminadamente o sinal dos cravos irmãos nos comprova um amor restaurador na verdade Jesus não precisava aparecer mais porque ele já havia aparecido para os onze discípulos mas ele vai aparecer oito dias depois para restaurar a fé de Tomé pois caso contrário Tomé continuaria pessimista deprimido e Jesus o amou de tal maneira que voltou somente para restaurá-lo o amor de Deus ele é restaurador e o amor de Deus irmãos através da revelação dos cravos nas mãos do Cristo ele é eterno é um amor que não se acaba é um amor ilimitado a quarta e última indicação irmãos quando olhamos os cravos nas mãos de Cristo é que ela nos incita nos impulsiona a exercitar a nossa fé disse-lhe Jesus porque me viste Tomé crestes agora bem-aventurados os que não viram e creram o sinal dos cravos irmãos nos levam a exercitar a fé em Cristo o que é fé quem tem fé aqui pode levantar a mão gente isso quem tem fé em Cristo fé em Deus amém o que é fé será que no sentido lato da palavra biblicamente falando nós temos fé Tomé Tomé era discípulo você é discípulo de Cristo é ou não é somos você sabe aquilo que Cristo pode fazer por você sabe ou não sabe só que Tomé duvidou e Tomé andou com Cristo viu três anos do ladinho dele ali e aí Jesus vira assim ei Tomé vem cá coloca o dedão aqui meu filho está vendo aí agora você não quer também ver aqui a lateral do corpo vem cá meu amigo bota a mão aqui você está vendo ei Tomé só porque você tocou viu crer legal agora felizes são aqueles que não viram e creram o sinal dos cravos nos incitam a exercitar a fé em Cristo o que é a fé a sabedoria popular vai dizer que fé é acreditar muito que uma coisa vai acontecer especialmente algo que nós queremos que aconteça e é assim que nós falamos a respeito da fé eu tenho fé que este emprego é seu eu tenho fé que Deus vai curar você eu tenho fé que o seu filho vai se converter eu tenho fé que esta situação adversa pela qual você está passando Deus vai resolver pela fé você vai superar isso dizemos ou não dizemos isso dizemos na verdade nós acreditamos que Deus é capaz de fazer tudo quantos acreditam que Deus pode fazer tudo levanta as mãos graças a Deus monte de convertido no entanto pelo fato de você acreditar que Deus pode fazer tudo nós vamos confundir fé com o fato de que Deus vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça aliás Ele pode tudo e como pode tudo pode inclusive fazer aquilo que eu quero que Ele faça Deus é capaz de fazer acontecer aquilo que eu quero que aconteça na verdade muitas vezes essa é a visão que nós temos de uma pessoa de fé uma pessoa de fé é aquela que apresenta sua súplica a Deus e Deus atende a sua súplica e diz sim a sua oração entendemos fé como a capacidade que nós temos de extrair de Deus o bem que queremos da parte dEle para nós quantos agem assim ué eu estou falando de fé gente vou dizer de novo temos uma visão que uma pessoa de fé é aquela que apresenta sua súplica a Deus e Deus a atende dizendo sim a sua oração é como uma capacidade que nós temos de extrair das mãos de Deus o bem que nós queremos nós acreditamos que o Deus que tudo pode vai nos conceder aquilo que estamos pedindo se nós pedirmos com fé Deus vai nos dar isso é fé mas eu quero dizer para você que isso não é fé isso não é fé extrair das mãos de Deus aquilo que eu quero para o meu bem não é fé fé é confiar em Deus e não naquilo que Ele vai fazer por mim fé é confiar em Deus saber quem Ele é é confiar no seu caráter na bondade de Deus 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 é bom Hebreus 11 6 sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que é abençoador abençoador daqueles que o buscam eu creio na bondade de Deus eu creio que Deus abençoa a vida dos seus servos mas isso não tem nada a ver com o fato de Deus ter que nos dar tudo aquilo que nós queremos e que vamos convencer Deus a dar aquilo que estamos pedindo a Ele eu confio que Ele é bom eu confio no seu caráter isto é suficiente para dizer a Deus que seja feita a tua vontade na minha vida e sendo a vontade e a vontade dele ela é boa perfeita e agradável fé irmãos é depender da provisão de Deus é crer que Ele está cuidando de mim e de você de cada um de nós e nada do que nos é necessário há de nos faltar como os passarinhos Jesus vai dizer que eles não guardam em celeiros e Ele vai dizer que não falta nada como as flores Jesus vai dizer que eles não fiam não tecem e nem Salomão em toda a sua majestade se vestiu com tanta beleza fé irmãos é dizer Deus minha vida está nas suas mãos eu confio em ti descanso em teus cuidados e nada do que me é necessário há de faltar e aquilo que não nos é necessário mas gostaríamos de ter e aí eu queria tanto que a minha família toda se convertesse pastor eu queria tanto fazer a prova do vestibular e passar eu queria tanto fazer um concurso público e que Deus honrasse os meus estudos e aquilo irmãos que não nos é necessário mas nós gostaríamos de ter pode ser irmãos que um dia chegue mas se não chegar nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito sabe por quê porque Deus é maior que as coisas que ele nos dá e a sua companhia é melhor do que qualquer dos nossos desejos isso é fé fé não é extrair das mãos de Deus aquilo que eu quero mas é descansar no colo de Deus para que ele nos dê aquilo que nós precisamos fé é você poder deitar todos os dias sabedor que nem um fio da sua cabeça cai sem que esse Deus permita e aí irmãos eu posso dizer para você que a grande maioria de nós não vive uma fé plena é um exercício é uma busca uma fé plena como disse é aquela que você consegue descansar no colo de Deus sabendo que ele é dono da chuva do sol e do ar é senhor da alegria da dor do chorar ele é dono dos montes do céu e do mar é senhor das crianças das preces dos hinos ele é meu e também teu senhor isso é fé ter fé é dormir tranquilo no barco em meio a tempestade sabedor que seu Deus está no comando do barco isso é ter fé andar por fé viver em fé é uma experiência extraordinária santo augustinho disse ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser isso é fantástico irmãos ter fé é assinar uma folha em branco entregar nas mãos de Deus e dizer escreva aquilo que tu queres porque eu assino embaixo isso é ter fé quando olhamos os cravos no corpo de Cristo nós somos estimulados a exercitar a nossa fé e nesta noite irmãos diante da mesa do senhor quando estaremos rememorando a morte o sacrifício desse Cristo e a sua ressurreição que você possa exercitar a sua fé uma fé que mesmo que Deus esteja lhe dizendo não que mesmo que Deus continue a dizer não ainda assim que você possa dizer hei de ver meu redentor redimido junto dele eu hei de estar hei de ver meu salvador os sinais dos cravos eu hei de contemplar porque Deus ele é maior que as coisas que ele vai lhe dar e a sua companhia é melhor do que qualquer dos seus desejos amém irmãos que Deus nos abençoe e nos dê a capacidade de olhar para Cristo contemplar os cravos as marcas no corpo daquele Cristo ressurreto e que nos incite a crer no seu sacrifício a experimentar a sua paz a comprovar o seu grande amor e a exercitar uma fé genuína